Estamos vivendo uma epidemia dentro de uma pandemia, é isso mesmo. O surto de gripe que atinge todo o Vale do Aço tem lotado hospitais, postos e unidades de saúde. A exemplo de Patinga, o cenário em Timóteo é semelhante. A Secretaria Municipal de Saúde de Timóteo fez uma solicitação formal ao Estado em caráter de urgência, solicitando o envio de medicamentos fundamentais no tratamento da gripe e que já estão em falta na rede pública e também nas farmácias privadas. Os especialistas dizem que é uma surpresa que a temporada de influenza tenha começado mais cedo, porque geralmente o vírus tem uma circulação mais forte durante o inverno. Devido a alta demanda também por testes de Covid-19 e influenza, os exames rápidos, como por exemplo o PCR, também já começam a faltar. E ainda, como não há uma vacina específica contra o H3N2, os médicos orientam permanecer com as medidas de prevenção, aquelas que você já sabe, como o uso de máscara, álcool gel, evitar aglomeração e, é claro, completar o ciclo de vacinação contra a Covid-19 com as doses que ainda faltam a serem aplicadas no braço. De volta aos estúdios.